Não tem contra-indicação, tá, gente? Vai cruzar na testa. Ó, uma mão a cabeça vai estar aqui, a outra aqui. Essa mão aqui vai puxar para baixo e essa para cima e vocês vão olhar para cima. Gente, isso dá um alívio para cervical que vocês não fazem ideia. Respire, fica, desce o ombro, não se enforquem com o ombro, não deixe ele subir. Fica um tempinho. Respira. Puxa o ar e solta. Quando a gente for pensar em voltar desse movimento, volta de uma vez, não. Lembra que eu gosto de ensinar o corpo a entender os movimentos. Para os músculos entenderem o movimento, é sempre lento. A gente não está trabalhando com explosão. A gente está trabalhando em qualidade de movimento. Agora, como a gente volta com uma resistência na toalha e volta, solta. Vamos trocar o lado. Essa aqui, bem para cima. Essa para cá e vamos para o outro lado. E puxa. Respira, desce bem o ombro. Puxa o ar e solta. Respira, respira. Como que volta? Devagar e volta. Respira. 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 Respira.